Não é pelo facto de ser um jogador de um adversário que tem-me dado muitos dissabores, porque tem marcado muitos golos pelo Benfica, e apesar de alguma tendência para praticar também os esportes aquáticos, mas eu tenho que dizer que é um jogador que o admiro profundamente do ponto de vista da inteligência que põe no jogo. Acho que é só o avançado mais importante do Benfica nas últimas décadas. Acho que é só isso. Acho que é só isso. E portanto, enquanto jogador de futebol, enquanto um matador eficaz, enquanto aquele jogador que quando remata, raramente remata porque está a tentar fazer um remate para chegar à balança, não, remata porque sabe onde é que vai colocar a bola, é um jogador inteligentíssimo, foi uma surpresa quando apareceu pela forma como veio de Valência e aparece com a capacidade que aparece, e depois a mantém-se sistematicamente todos os anos. O ano passado dizia-se que podia sair, e muitos benficistas achavam que era altura também de sair, e ele depois acaba por ficar e faz mais outra época, época... A época que ele marca mais golos é a época passada. É a época passada. É a duas costas. Aprovar sempre. Com mais ou menos problemas físicos, aprovar sempre. É evidente que há problemas nos anos, não é convocado, deixa de ser convocado apenas e só pelos humores. É porque tem problemas, sabe-se disso. É um jogador que porventura, devido a isso, que não possa jogar todas as jornadas. Não sei se em razão disso justifica ou não um investimento tão grande, uma renovação salarial tão grande. Agora, acerca da importância de Jonas, imensa, imensa. E portanto acho que é uma belíssima notícia para o Benfica. Acredito que Jonas sempre quisesse ficar no Benfica, sempre quis ficar no Benfica. Não há nenhuma razão para isso. Sempre se manifestou um jogador feliz aqui no Benfica, em Portugal, com filhos matriculados. Não há nenhuma razão para quisesse sair, a não ser, e eu aí não posso dar a história como pouco verdadeira, a não ser que se tenha de facto sentido, por ver ele com importância, peso específico que tem no Benfica há tantas épocas, ver chegar os jogadores que têm ainda que provar, como Ferreira ou Castilho, mas sobretudo Ferreira, a ganhar o que ganham. Acho que não deve ser, enfim, muito fácil lidar com isso num balneário como o do Benfica e com tanta história como o Jonas tem no Benfica. E portanto, admito descontentamento, admito também que sempre quis ficar, admito que o Benfica deveria com bons olhos vendê-lo, admito que devido à pressão que os sócios adeptos do Benfica fizeram sobre a direção do Benfica, o Benfica não tenha conseguido levar avante a ideia de vender, muito sinceramente.